Boa noite, Sr. Presidente, demais vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela internet, desejar boa sorte à vereadora Gil, que está retornando a esta casa, boa sorte Gil, sucesso na sua empreitada aí. Sr. Presidente, eu quero voltar a um assunto que já foi comentado muitas vezes nessa casa, principalmente por mim, com relação à proliferação de escorpiões aqui na cidade de Capivari, principalmente aqui no cemitério municipal. Volto novamente com esse assunto, moradores estão me questionando com relação ao aparecimento de muitos escorpiões ali na região ali da rua Abraão, Abib e Férez, nas proximidades ali, assim também com a rua Bento Teixeira da Silva. Só essa semana, uma residência, um morador pegou mais de cinco escorpiões dentro de sua residência, de sua casa. Tem o relato de uma moradora próxima ali da Abraão, Abib, que ao todo ela chegou a capturar mais de quarenta escorpiões, ela não aguentou mais a situação, ela se mudou do bairro, porque o que ela podia fazer, ela fez, colocou tela em todas as entradas de cano, enfim, o que ela podia fazer, ela fez, não aguentou a situação, porque ela tem criança pequena, ela não conseguia ter paz dentro da sua casa, dentro do seu lar. E ela acabou se mudando do bairro por causa dessa situação. E quando a gente vem e fala do assunto aqui, o máximo que a gente vê, o pessoal da prefeitura vai lá e fazer uma capinação ali no cemitério. Mas não é só isso que é a necessidade, porque tem muitas jazidas, tem muitos túmulos ali abertos, com rachaduras, que tem aqueles vão onde fica a umidade, onde é propício para a proliferação desses escorpiões, e eles atravessam no período noturno e vão até essas residências. Então, a gente já falou diversas vezes aqui, nenhuma medida foi tomada, a municipal, é o máximo que a gente até hoje estava conversando com dois agentes da vigilância sanitária, o que eles falam é que o que pode ser feito é orientar os moradores, o que os moradores podem fazer, mas o problema é o seguinte, o problema está vindo de um passo municipal, de uma área pública municipal, e o município tem que tomar providência. Então, eu vou dar mais um, esperar mais uma vez uma atitude emergencial da prefeitura, se eu perceber que nada foi feito, junto com os moradores do bairro, das proximidades, vou levar ao Ministério Público, pela omissão do Poder Público de tentar solucionar este problema. Vou comunicar ao Ministério Público, pedir auxílio do Judiciário para tentar resolver esse problema, porque não dá mais. vamos ter que colocar o que, galinha? Acho que, parece brincadeira, mas teve pessoas que já falou isso aí para mim, vamos colocar galinha no cemitério. Então, se for o caso, que o município coloque galinha. Não é possível. Tem ajuda, alimentar... Permite uma parte, galera. Só um minutinho, Valdir. Ajuda a comprar ração para jogar, para ficar naquela região lá, para tentar resolver o problema, se esse for o caso. É lamentável, é lamentável uma situação dessa, mas não é a primeira vez que uma pessoa fala para mim, acho que o caso vai ter que jogar galinha, a não ser que existe algum outro procedimento que deve ser feito. Mas, como eu disse, se não resolver essa questão de vários túmulos ali, se você entrando na rua Abraão, a Bibi Férez tem aquele portão do cemitério ali, é aquela região ali. E ali você entra, você vê vários túmulos quebrados, várias rachaduras, que é onde eles ficam ali, aí no período noturno eles atravessam a rua e vão para as residências. Então, reforço mais uma vez para resolver esse problema. Valdir, eu lembro que uma vez já esteve presente lá, né, Valdir? Com certeza. Posso dar... Conselho a sua palavra para você. Obrigado pela parte, vereador. Bem colocado pelo vereador a questão do escorpião. Escorpião, antigamente fazia-se na cidade aquele fumacê nas galerias da cidade. Hoje o escorpião, ele não tem um veneno que mata o escorpião, porém tem que matar o que ele come. Por exemplo, uma barata, por exemplo, aqueles bichos criados nas galerias da cidade. O que tem que ser feito, Matheus? A cidade tem que fazer, e urgente isso, é fazer as limpezas das galerias na cidade. O escorpião sai, ele vem pela galeria para comer barata, por exemplo, que é um dos alimentos do escorpião. Isso parou na cidade, através de uma determinação do SAI, da CETESB, que não pode mais jogar. Antigamente fazia aquela caminhonetinha, ficava passando e não tinha tantos problemas. Eu vejo muitos problemas nessa questão. Valdir, deixa eu só... Só capivari, né, que parou, né? Porque outros municípios a gente vê fazendo fumacê, fazendo esses trabalhos nos bueiros, só capivari, não sei o que capivari não pode. E diminui, você sabe, vereador, que diminui bastante se fizer esses fumacê nos bairros, principalmente ali no cemitério, no bairro próximo ao cemitério, que é a Santa Rita, em todos os bairros. Acho que eu venho, na tribuna, sempre cobrando limpeza das galerias. Isso vai controlar um pouco mais esses bichos aí, que é o escorpião, que eu também venho tendo muita reclamação nessa questão, vereador. Então, bem colocado, vamos até conversar aí junto com a sua vigilância sanitária, para que a gente possa ter uma providência nessa questão. Com certeza, Valdir, essa questão de fazer o fumacê nos bueiros é importante. Um passado não muito distante, era feito com muita frequência, depois parou. Parou por quê? Por que parou? É, legislação ambiental? Então, peraí, por que os outros municípios fazem essa ação? Então, estão cometendo infração? Agora, só o município de Cabavari não pode fazer? É um problema, é uma questão de saúde pública. Se pica uma criança ali, meu, se pica uma criança ali, pode ser fatal. Estão esperando o quê? Acontecer uma fatalidade para depois querer tomar providências? Que nem aquele caso aqui da Enio Pires, colocaram a lombada, esperaram matar um, atropelado, para depois querer colocar a lombada. Na frente do Cabavari Club, lá na... Esqueci o nome da avenida ali, do Breciano ali. Também a mesma coisa, mesma situação. Frederico Zanan. Esperaram acontecer uma fatalidade para depois colocar uma lombada ali. Então, esperam acontecer as coisas para depois tomar providência. Não é assim. Então, vamos agir com prevenção. Eu acho que dá para se fazer uma força-tarefa, fazer um trabalho junto com a Secretaria de Obras. Se for preciso de pegar esses túmulos, ajeitar eles, mesmo sendo um particular, que se faça. Ou acione o proprietário dos túmulos. Por quê? Precisa fazer alguma coisa. Porque não dá para uma situação dessa, né? Todo dia, lá, o morador fica achando escorpião dentro da sua casa, lá. Então, é complicado. Então, esperamos aí uma providência do Poder Público Municipal. Se não houver uma atitude, uma iniciativa de tentar solucionar esse problema, vou acionar o Ministério Público por omissão do Poder Público de tentar resolver esse problema. Por não tentar, né? Por não tentar resolver esse problema. Bom, eu quero também aqui questionar um pouquinho também. Eu sei que está mudando agora, o novo secretário da saúde está chegando agora, que é o Cristian Fernandes, o qual deseja sucesso nessa nova empreitada, que eu acredito que é uma secretaria árdua, que é a área da saúde. E eu falo que, acho que um dos principais pontos que Cristian vai ter que trabalhar é que é essa questão da falta de medicamentos, porque ainda continua. Foi passado, foi vendido, né? Para a gente, foi vendido para nós vereadores, foi vendido para a população, que uma empresa estaria aí entrando e estar resolvendo esse problema e acabar com a falta de medicamentos nos pós-saúde. Muito pelo contrário, continua e olha lá se não estiver piorando. Então, esperamos, né, que uma das ações do atual secretário possa ser essa parte da falta de medicamentos. Eu sei que tem vários, a saúde é muito ampla, tem muitas áreas que precisam ser melhoradas. Mas um que está atingindo diretamente a população, que a gente tem ouvido muitas reclamações, é a falta de medicamentos nos pós-saúde. Então, tem principalmente aqueles de uso contínuo, que as pessoas não podem deixar de tomar. E, às vezes, a pessoa não tem condição financeira de arcar ou de comprar esse medicamento, e depende do poder público. Então, esperamos que uma das ações do novo secretário possa tentar resolver, solucionar essa situação. Até mesmo propor uma ideia ao secretário, uma ideia que, inclusive, o vereador Nelson já propôs aqui, né, Nelson? Com relação da própria Secretaria da Saúde ter o seu departamento de compra, o seu setor de compras. Desvincular com o da prefeitura, ter um departamento de compras da saúde, para que as coisas possam agilizar, que possam ter mais agilidade. Está vendo que está acabando o medicamento, já faz a compra, não espera acabar para depois fazer a compra. Aí, depois, tem o prazo para a empresa entregar, e aí, aquele assunto que todo mundo já sabe. Está chegando, está chegando. Hoje mesmo, teve um medicamento aí, uma pessoa precisa de um medicamento que se chama Xarelto, que é um medicamento aí, ele é caro, ele é caro, se você for comprar no particular, a caixinha dele é mais de 250 reais. E esse paciente precisa tomar, porque tem problema de coração. E não tem no posto de saúde. Aí, a gente recebeu a informação, questionei o pessoal da secretaria, ah, estão esperando liberar o AF da prefeitura, para depois a empresa vir trazer. Então, a gente sabe que existe essa parte burocrática, mas precisamos tentar minimizar isso aí. E eu acho que uma, eu acho que a ideia de ter um departamento de compras específico só para o setor da saúde, ele é importante, eu acho que, e fundamental. Então, seria uma sugestão ao Cristian Fernandes, que é o novo secretário de saúde aí do município. Bom, só para finalizar, também recebemos reclamações do bairro Canciã, a gente solicita ao Departamento de Obras da Prefeitura possa fazer uma manutenção no bairro, tanto a questão da capinação, como também na melhoria das ruas, né, que tem muitas valetas. Então, esperamos aí que a Secretaria de Obras possa fazer uma manutenção, atendendo a reclamação dos moradores do bairro. E também, eu recebi essa semana uma reivindicação de uma senhora, que, inclusive, eu já fiz essa sugestão, né, até mesmo tem uma indicação minha do ano passado, se eu não me engano, acho que o vereador Valdir também já abordou esse assunto também, só que isso daí foge um pouco da nossa alçada como vereador. Então, depende de um projeto do Executivo vir para casa, que é o quê? A isenção de Zona Azul para os deficientes físicos, porque já tem a vaga lá demarcada para eles, né, só que para eles estacionarem lá, eles têm que pagar. Eles já têm aquele cartão de deficiente físico que têm que deixar no carro. Então, a gente gostaria aí de... que pudesse ter a isenção de Zona Azul para essas pessoas, tanto para o deficiente físico, também para os idosos, que têm o cartão do idoso. Então, fica aqui essa sugestão deste vereador ao prefeito, Rodrigo, que ele possa avaliar e mandar um projeto de lei aqui a esta casa, para que a gente possa dar essa isenção, né, porque hoje tem a vaga do idoso e tem a vaga do deficiente, mas eles vão lá nessas vagas e eles têm que pagar, mesmo assim. Então, com a isenção, acredito que vai estar beneficiando esse pessoal aí, tanto os idosos como também os deficientes físicos. Então, fica aí essa sugestão. Esperamos que o prefeito possa nos atender e mandar um projeto de lei para que a casa possa aprovar e estar beneficiando tanto os deficientes físicos como também todos os idosos. É isso que eu tinha a dizer. Boa noite a todos.